Oi família Mix! Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Rafaela Sabina e você está no canal Mix Personalizados. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um painel para a sua festa em apenas 2 minutos. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma função que tem na impressora que dá pra você fazer o painel tipo assim ó. Muito fácil, como se você estivesse instalando os dedos. Tão fácil que é. Se você já gostou do tema, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Já deixa o like aqui também no vídeo pra gente saber que você está gostando, tá bom? E se você quer aprender mais dicas como essas, vai na playlist de dicas, que lá já tem muita coisa. E ainda vai vir muito mais coisas, então não se esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo novo que vem por aí, tá bom? Então se você ainda tem dúvida qual impressora você vai comprar pra poder trabalhar com papelaria personalizada, essa dica de hoje vai lhe ajudar demais, talvez até faça com que você olhe de forma diferente pra ver as funções da sua impressora, tá bom? Então se você estiver pronto pra saber essa dica, vem comigo que eu vou mostrar no computador o passo a passo dessa função, tá bom? De como fazer um painel de forma rápida, fácil e que toda impressora Epson tem. Presta atenção, impressora Epson, tá bom? Eu assisti esse vídeo completo pra você ver que cada informação que eu trago aqui pra vocês é pensada e repensada. E tudo que eu falo aqui é muito importante, então assiste o vídeo até o final, tá bom? Bom gente, pra poder testar essa função aí pra vocês, pra mostrar como é que a gente faz pra imprimir um painel sem precisar de mexer na arte, né? Você baixa só a imagem aqui, ó, tá vendo aqui essa imagem. Você não precisa fazer nada na arte, você só vai clicar aqui com o lado direito do mouse, vai colocar pra imprimir direto, certo? Aí ele vai abrir aqui, aí você seleciona a sua impressora, no caso aqui a minha impressora que está funcionando, Que tem a função, essa L395, certo? Aí quando eu colocar aqui a impressora, eu não vou mexer em nada disso agora. Eu vou mexer aqui, ó, nas opções. Tem aqui, ó, tá vendo aqui? Opções de impressão. A gente vai clicar aqui. Aí quando abrir essa página aqui de configurações de impressão, a gente vai entrar na propriedade da impressora. Nada mais é do que você entrar na propriedade da impressora. Na Epson, ela vai ter essas funções aqui. Aí qual é a sua função? Que você pode fazer os posters, né? Que você pode fazer o painel da parede sem mexer na arte, sem ter um pingo de trabalho, né? Multipáginas. Aqui tá não. Você vai selecionar quantas páginas você quer. Se você colocar aqui, por um exemplo, 2x1, ela vai simplesmente fazer um painel com duas páginas. Vai ficar desse tamanzinho aqui. Vai ficar tipo numa folha de A3. Aí no caso, se você quiser maior, aí você vai poder usar com quatro páginas, que são 2x2, né? O post 2x2, ele vai estar usando quatro páginas, que vai ficar dessa forma aqui, ó. 3x3. Eu... Foi usado nove folhas de A4 pra fazer esse painel do Lucas Neto. Esse painel, você pode fazer ele... Imprimir ele em folha padrão ou em folha de adesivo, porque aí você já pode colar direto num papelão pra fazer um painel. Ou num TNT também, pra botar direto na parede. Então, você vai escolher aqui a quantidade ou o tamanho do post, né? Você ainda pode fazer até com 16 páginas, que são 4x4. A foto fica muito grande pra fazer desse tamanho. 4x4, ele vai ficar... Ele vai ficar bem... Num tamanho bem legal. Mas aí você tem que conferir se a qualidade da imagem vai estar boa o suficiente pra esse tamanho de páginas, tá bom? Porque senão aí se também ficar grande e sem qualidade não adianta, né? Aqui tem o papel comum, papel foto ou papel foto fosco, né? As opções que me dá aqui na minha Epson. Essa opção do papel, às vezes, pode variar de acordo com a sua impressora. Eu vou imprimir em folha de papel comum, só pra vocês verem como é que fica. Mas você pode imprimir em papel fotográfico tradicional ou em papel adesivo. Vocês escolhem aí a forma do acabamento que vocês querem. Eu vou imprimir em papel padrão normal, só pra vocês verem que realmente a imagem, ela se divide e fica boa. Aí eu vou colocar aqui papel padrão. Qualidade eu vou botar alta. Sempre uso em qualidade alta. Vou colocar aqui agora umas folhas na impressora pra imprimir pra vocês. Dou ok aqui, certo? Aí, aqui nessa página agora, eu confiro se não tá cortando a imagem, né? Pra não dar errado aqui. Se você colocar aqui, ajustar a imagem, às vezes, corta. Então, eu deixo sempre desselecionado. Vamos dar ok agora pra gente ver como vai ficar esse resultado. Como você tá vendo, na imagem, ele já tá saindo automaticamente só um pedacinho da imagem. Porque automaticamente ele foi dividido de acordo com a quantidade de páginas que eu escolhi. Bom, gente. Olha, aqui são as nove páginas impressas, certo? Coloquei assim, um do lado da outra, como eu estou se formando, pra vocês verem como fica. Como eu disse, na qualidade da imagem, essa qualidade tá bem boa. Por isso que não teve nenhum problema na alteração da qualidade. O painel tá bem grande e deu pra ver bem tranquilamente. Aí tem várias formas que a gente pode finalizar aqui esse acabamento, né? Pra unir essas páginas. A gente pode cortar todas essas bordinhas brancas, certo? Porque a minha impressora, ela imprime com bordas. A gente corta todas elas. E une atrás com fita crepe. Depois que unir ele todo, você corta essa parte branca. E deixa só no formatozinho, símbolo do Lucas Neto, né? Nesse caso. Agora eu gosto muito de fazer imprimindo em folha já direto adesivo. Aí em vez de eu cortar essas bordinhas brancas, eu corto um lado sim e o outro não. Porque aí eu uso a borda branca pra colar a outra folha. Um exemplo. Essa folha aqui, ela tem essa bordinha branca aqui, certo? Aí, digamos que todas essas que eu fiz, elas são adesivas, tá bom? Então, eu pego essa partezinha aqui branca. Essa parte branca, ela vai servir de apoio pra essa outra partezinha encaixar. Aí o que é que eu faço? Eu corto essa borda aqui. Essa parte de cima, ela vai ficar sem borda. E aí eu vou colar. Tirar um pouquinho do adesivo, né? Quando eu faço ela com adesivo. Tiro um pouquinho do adesivo. E colo esse adesivo em cima dessa borda branca. Aí não vai haver mais borda nenhuma. Porque se eu tiro essa borda daqui, quando eu colar aqui, ela vai ficar sem borda alguma. Aí faço isso em todos os papéis, montando dessa forma. Se nessa aqui eu deixei a borda embaixo pra servir de apoio, nessa daqui eu tenho que tirar. Se essa daqui eu deixo, então eu tenho que tirar essa daqui. Essa daqui eu corto e colo por cima dessa. Vai colando só a pontinha. Por quê? Porque o restante do adesivo atrás, você só vai tirar quando for pregar ou na parede, ou no TNT, ou no papelão. E aí você coloca do jeito que você quiser, na sua parede, tá bom? Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje, certo? Essa função eu encontrei na minha impressora da Epson, né? Vocês sabem que eu tenho duas impressoras. Eu já falei das minhas impressoras no outro vídeo. Se vocês quiserem, eu deixo aqui no card pra vocês conferirem depois. Todas as Epson, elas geralmente já vêm com essas configurações aí, que você pode estar configurando dessa forma. E tá fazendo o painel assim, facilmente, dessa forma, do jeito que eu expliquei agora no vídeo. Agora, se você tem uma Canon ou alguma outra marca, sem ser HP, porque a HP não... Eu já tentei na HP e não deu certo fazer essa função. Então, se você tem alguma impressora de alguma outra marca, como Canon ou Lexmark, alguma outra marca, não importa qual seja a marca, conta aqui pra gente nos comentários se nas configurações dela também tem essa função, porque aí, se você conta aqui embaixo, também ajuda várias pessoas que, às vezes, até tem a impressora e não descobre dessa função e, às vezes, nem utiliza porque não sabe. Falta de informação mesmo. E se você não tem impressora Epson e sua impressora da marca que você tem, se ela também não fizer isso, comenta aqui embaixo que você quer aprender como fazer o painel com qualquer impressora, porque aí eu ensino a recortar a arte. Aí vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Mas se vocês tiverem interesse, me contem aqui nos comentários, que aí eu vou estar trazendo isso pra vocês em algum vídeo aí mais pra frente, tá bom? Então, não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito e deixar o like pra eu saber que esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, tá bom? Até o próximo vídeo!